Eu já tava lendo uns comentários no YouTube, o pessoal falando Cara, talista é muito roubado, talista é muito roubado porque veio eu ganhando Talista é muito roubado, talista tinha que nerfar, talista tinha que acabar com ela Talista tinha que tirar defesa, talista tinha que tirar cura, talista tinha que tirar dano Tá, mas me falam outras talistas que matam, que estão buildadas, assim, relativamente bem Os caras falam, nerfa talista, nerfa talista Tem o Cyber e o Vanin que mata, assim, que mata, mata, mata aqui no SA Aí os caras falam, nerfa talista, que ela tá roubada Cara, eles tão vendo o meu share do Vanin, se nerfar talista, acaba as outras Porra, insônia aqui Que que é, o Mark quer x1 aqui, você é doido? Vai pra lá, Mark Quem é a talista mais tanque? É o Vanin, é o Vanin, satanista O Vanin, ele tanca absurdamente mais que a gente, tá, galera? Assim, absurdamente E não é nem troll